Olha, eu estou lendo aqui no aplicativo UOL que o Supremo dá cinco dias para o governo explicar o aumento de combustíveis. Eu gostaria de iniciar, como sempre, esse papo muito legal e gostoso com o ministro Marco Aurélio, por quem eu tenho o maior respeito, como, aliás, todos os ministros do Supremo, com os quais, às vezes, eu não concordo em algumas decisões, mas eu respeito a notabilidade e a condição que os trouxe até o ponto máximo da justiça brasileira. Aquela história de que decisão judicial você não discute, você cumpre, ela é muito relativa porque ela dá espaço a você, democraticamente, julgar aquilo que você acha que deve julgar. A lei é lei e ela deve ser cumprida mesmo, mas nem tudo que é legal é justo. É por isso que a gente tem que tornar o conjunto de leis, o nosso Código Penal, cada vez mais próximo ao, esse é um princípio do direito romano, ao povo. Então, nem sempre você precisa concordar com aquilo que os seus juízes decidem, mesmo os mais notáveis e que estão lá no Supremo. Então, eles são tão notáveis que a gente fica pensando assim, de verdade, eu falo isso de verdade porque eu sou um cara sincero. Então, de verdade, eu pergunto, eu sinceramente, alegando até desconhecimento pleno, não sabia até que ponto o Supremo podia interferir no aumento de combustíveis. Mas aí eu chego à conclusão, pô, se é Supremo, pode decidir sobre tudo. Eu queria começar a conversa, primeiro, alegando esse meu desconhecimento e perguntando ao senhor ministro que, além de eu gostar particularmente, explica as coisas de uma maneira muito simples e óbvia. Ministro, essa colocação no site UOL, até que ponto pode evitar, por exemplo, um aumento de combustíveis que muita gente entende como fora de hora, num momento inadequado para a situação do país e que poderia provocar uma alta de alimentos, uma alta, enfim, de preços em tudo que nós temos observado no Brasil, numa economia que se diz recuperando-se, mas ainda que tem 13 milhões de desempregados na rua e gente que também vai ter que pagar pelo preço do aumento de combustíveis. Perdoe o meu desconhecimento, mas é bom até conversar com o senhor, ministro Marco Aurélio, para que o senhor explique esses pequenos detalhes, porque, de uns tempos dessa parte, as decisões judiciais, principalmente do Supremo, são tão importantes que ganharam o conhecimento público e muita gente está passando a entender um pouco mais do que antes se decidia, quase que numa situação de Olimpo, não é? Em que as pessoas ficavam aliadas completamente ao que acontecia no Supremo e, graças a Deus, o povo está entendendo um pouco mais o que acontece. Bom dia, é um prazer falar com o senhor, ministro. Bom dia, Datena. Uma satisfação enorme manter esse diálogo para esclarecer o grande público. E a nossa responsabilidade é uma responsabilidade muito grande, já que somos os guardas da Constituição Federal. Constituição Federal que a todos submete indistintamente. submete o Legislativo, submete o Executivo e submete até mesmo o Judiciário. Não sou o relator do caso concreto, mas se houve o ajuizamento de uma ação, o Supremo, evidentemente, terá que apreciar essa ação. E o fará, estou certo, não adentrando o campo simplesmente de uma política governamental, mas para tornar o direito positivo, concreto, eficaz. Essa é a atuação do Supremo. Uma atuação, repito, vinculada à legislação de regência do conflito de interesse que a ele, Supremo, é submetido. Ministro, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizou o goleiro Bruno a dar aulas de futebol de segunda a sexta e depois voltar para a prisão, numa progressão de pena. Quando o senhor determinou que o Bruno deveria ir às ruas, eu até disse assim, como sempre disse, disse agora também no caso do Aécio, preservando sempre uma relação de admiração que eu tenho pelo senhor e tenho mesmo, mas eu disse assim, olha, eu não sei porque o ministro Marco Aurélio soltou o Bruno, não tem cabimento. E logo depois o senhor deu uma explicação aqui na Rádio Bandeira, o senhor da Atena, eu não me esqueço nunca disso. O Bruno está no boa, mas ele não está numa boa, ele vai voltar para a cadeia. Como de fato depois voltou, o senhor disse que ele poderia voltar pela cadeia, pelo mesmo dispositivo legal que prende, aquele que solta e vice-versa. E agora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais autoriza o Bruno a dar aulas para a criancinha de segunda a sexta e naquele regime diferenciado em que o cara pode sair e voltar para a prisão, que é o chamado regime semiaberto. Como é que o senhor analisa essa decisão? E a pergunta também, por falta de conhecimento jurídico, se essa decisão pode ser revertida a qualquer momento, ministro? Olha, sempre é possível um recurso da parte, aí no caso concreto, do Ministério Público. Mas presume-se que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais seja uma decisão harmônica, em harmonia com o nosso sistema. E o nosso sistema visa a ressocialização do preso, que um dia voltará ao convívio social. E é preciso que ele volte realmente recuperado, quanto àquela ótica, àquele pensamento que levou ao desvio de conduta. Nós precisamos aguardar. Por vezes, nós não podemos atender os anseios populares, que visam, evidentemente, a punição. Mas a punição não pode ser a ferro e fogo, porque senão a insegurança é que vai prevalecer. Nós temos que observar a ordem jurídica, a legislação e aí implementar os atos que devam ser implementados, pouco importando que, por vezes, não sejamos compreendidos pelo povo. Ministro, eu também não concordo com algumas decisões. Como cidadão, sempre como cidadão, não é nem como jornalista, é que a Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo, essa semana, um novo pedido de prisão para o senador Aécio Neves. Eu queria saber quando é que esse pedido vai ser julgado, mas aqui vai um comentário também particular. É bem de cidadão, não é nem de jornalista. Eu não concordo com tudo aquilo que o Janot faz. O Janot, por exemplo, fez um acordo de leniência com o Joesley, que disse que ia processar gente que o chama de bandido. Eu não conheço quem faz delação premiada. E dessa delação premiada, reconhece que cometeu 1.600 crimes de corrupção. Portanto, acho que é. Se não é o maior corrupto, é um dos maiores corruptores do país em todos os tempos. Se no bojo da delação premiada, o Papa não faz delação premiada, a não ser que ele cometa crimes. A Madre Tereza de Calcutá não faria. Só criminoso faz delação premiada e o Joesley diz que vai processar quem o chama de criminoso. Eu gostaria muito que ele me processasse, porque ele entraria numa lista muito grande de gente que não anda bem com a justiça e que me processa. Eu gostaria muito que ele fosse um desses caras, porque só criminoso faz delação premiada. Eu acho que o acordo de leniência do senhor Janot e do senhor ministro Fraquim, que homologou esse acordo, eu não concordo com essa situação. Eu acho que o tal de Joesley deveria ter passado, pelo menos, pela cadeia. Nem que fosse um dia, mas que ele deveria ter passado pela cadeia, porque é o confesso de uma série de ações criminosas. Então, eu não vou muito com algumas decisões do Procurador-Geral da República. Eu as respeito, mas não vou muito. E acho que ele está jogando muito para a torcida perto do final da sua conclusão como Procurador-Geral, que ele sai em setembro. Ele, ao mesmo tempo que ele quer derrubar o presidente da República por corrupção, chamou o presidente da República de chefe de quadrilha. Ele não reconhece o Joesley como chefe de quadrilha, o que eu acho um absurdo. Um cara que provocou prejuízos sérios à nação brasileira e se confessa um criminoso no bojo da sua delação premiada, porque só criminoso faz delação premiada. Eu estou dizendo isso aqui em relação ao senador Aécio Neves, porque eu também não concordei com o fato do Aécio não ir para a cadeia. E o senhor disse o seguinte, o mandato tem que ser preservado. Ele é uma coisa sagrada que tem que ser preservada. Eu até fiz um comentário, ministro Marco Aurélio, eu falei, olha, eu também acho que tem que ser preservado. Mas principalmente porque quem tem otorgado a posição de ser representante do povo brasileiro, o cara tem que respeitar o mandato. Eu acho, acho que o suspeito, mesmo porque se não é mais um processo que eu vou ganhar, eu tenho bastante, eu suspeito que o Aécio recebeu mesmo propina desse outro Joesley, que é um propideiro de maca maior. Mas enfim, isso é um comentário que eu estou fazendo com o senhor, e como eu comentei aqui e o senhor não estava ouvindo, eu estou comentando com o senhor ouvindo, que eu acho que isso é uma reação até de lealdade. Mas esse pedido de prisão do senhor procurador da República deverá ser julgado quando, qual é o processo natural e daí por diante? Ministro Marco Aurélio. Olha, em primeiro lugar, não, o parlamentar pode ser preso. Mas preso em prisão, em flagrante. Constatada a prática do crime, surpreendido nessa prática do crime. E mesmo assim, esse ato, ato de prisão, ele fica submetido à casa legislativa, que pode afastá-lo. Agora, nesse caso concreto, eu vejo essa insistência do procurador-geral da República em ter a prisão do senador Aécio como uma estratégia visando fortalecer o pedido de afastamento dele, Aécio, senador, da cadeira que ocupa no Senado Federal. Uma simples estratégia. Mas, como eu disse na minha decisão, é impensável prender-se um senador da República e há de se respeitar a independência e a harmonia entre os poderes. Nós precisamos aguardar o julgamento do agravo que foi interposto contra a minha decisão pelo procurador-geral da República, julgamento que ocorrerá na primeira turma, composta de mim mesmo e também dos ministros, Luiz Fuxi, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso e Alexandre, hoje Alexandre de Moraes, e ver o que a maioria vai decidir. Prevaleça o direito. Agora, relativamente à delação, o delator é um dos envolvidos na possível tramóia criminosa. E aí a legislação realmente prevê que, se houver concretude na delação, se ele realmente colaborar com a elucidação dos fatos, que têm benefícios, que serão otorgados, serão formalizados pelo órgão julgador do processo crime que venha a surgir. Para que surja o processo crime, indispensável que é a denúncia, já que a titularidade do processo crime na ação penal pública é do Ministério Público. Ele é o senhor da propositura ou não da ação penal. E ninguém pode compeli-lo a fazer. No caso concreto, houve um acordo em que o Ministério Público assumiu o compromisso de não denunciar o delator. Evidentemente, esse ato não fica submetido ao crivo do Supremo ou ao crivo do órgão julgador de um possível processo crime. Nós só atuamos mediante provocação. E na área penal, é indispensável que haja a denúncia daquele que se tem como envolvido na prática criminosa. Esse é o quadro. Agora surge a problemática da conveniência, da oportunidade do acordo. Havendo cláusula ou não havendo cláusula no acordo, o Ministério Público pode deixar de propor a ação penal. Mesmo não havendo pena, por exemplo, de prisão para o Joesley, com esse acordo fechado pelo senhor Procurador-Geral da República e pelo senhor ministro Fachin, homologado pelo senhor ministro Fachin, o Joesley deixa de ser criminoso? Ele, obviamente, na sua delação, dizendo que cometeu pelo menos 1.600 crimes de corrupção, ele deixa de ser criminoso perante a lei? Ou esse acordo não afasta a figura legal de que ele cometeu crimes? Olha, pela Constituição Federal, nós temos o princípio da não culpabilidade. E você só conclui pela culpa de certo cidadão depois de ter contra ele uma sentença condenatória já não mais sujeita a recurso. Não havendo a propositura da ação e não havendo o julgamento em si, não se tornando o delator réu, evidentemente não se pode cogitar aí da existência de um criminoso, pelo menos sob o ângulo técnico. Sob o ângulo do lei? Não, aí cada qual forma um juízo a respeito da prática que tenha sido implementada. É, mas há a condenação fiscal. Nesse caso, ele teve que pagar uma multa, e foi a maior multa até hoje. Sem dúvida. Paga a condenação fiscal. E aí, perante a lei fiscal, ele cometeu crimes? Não, não, não. Não cometeu crimes sob o ângulo penal. Ele cometeu uma infração fiscal. E a responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil, é distinta da responsabilidade penal. É, lembrando que qualquer passo e falso, ou novidades no caso do Joesley, esse acordo pode ser revisto, não é isso, ministro? Sim, surgindo, como eu disse em plenário, fato novo, né? Evidentemente pode ser revisto o acordo, mas, nesse caso concreto, não. Porque eu acabei de afirmar que a titularidade absoluta para a propositura da ação, a titularidade da ação penal, é do Ministério Público. E ele, atuando em nome da sociedade, ele verifica o que convém em termos de interesses primários da própria sociedade. Às vezes, evidentemente, atua e atua sem atender aos anseios dessa mesma sociedade. Agora mesmo, o doutor Janot está sendo muito criticado, porque disse no acordo que não vai apresentar e assumiu o compromisso de não apresentar uma denúncia contra o delator. Sr. Ministro, depois do pedido feito pelo Procurador-Geral de prisão do Aécio, o novo pedido, a gente convive com quem a gente não gosta, próximo da gente, com quem a gente não concorda, com algumas ideias e tal. Nem sempre a convivência tem que ser amigável, mas tem que ser respeitosa. Eu sei que há diferenças entre o senhor e o ministro Chumar Mendes, mas depois do pedido de prisão do Aécio feito pelo senhor Procurador, o ministro Chumar Mendes disse em tom de ironia que o Procurador-Geral deveria ler a Constituição. O senhor concorda com essa afirmação ou não? Não, não. Eu tenho certeza que o Procurador-Geral da República ele tem presente a lei das leis do país, que é a Constituição Federal. Agora, não emito entendimento quanto ao que veiculado por colega, muito menos pelo ministro Chumar Mendes em relação a quem eu tenho praticamente uma inimizade. É, mas o senhor faz muito bem agir dessa maneira. Eu gostaria de agir dessa maneira. Eu acho meio diferente, mas eu gostaria de agir dessa maneira. Eu sou jornalista e eu sou juísta. É verdade. Senhor ministro, nesse momento, essa entrevista está sendo transmitida pelo portal da Band e também pelo portal UOL e para o mundo inteiro, via internet. Então, nós temos uma questão, por exemplo, de um possível aumento para os senhores no Supremo. Na contramão da história, em que o Brasil está numa situação calamitosa, que dizem que se não passarem as reformas trabalhistas e da Previdência, o Brasil quebra de uma vez. O Temer, ele disse que o governo dele não mente, mas ele falciou a verdade numa entrevista para mim, quando ele disse que, olha, se as reformas passarem, a gente não aumenta nada. E já aumentaram combustíveis, aumentaram impostos, e que se prevê outra série de aumentos aí. Como é que o senhor entende, como ministro do Supremo, com essa possibilidade de aumento do senhor e dos seus pares? Como é que o senhor observa isso? Olha, é um tema super delicado. E, evidentemente, eu veria a reposição do poder aquisitivo, do que percebo, do que recebo, junto ao Supremo, com bons olhos. Já que a vida econômica é impieduosa, nós não damos um passo sem meter a mão no bolso. Mas o Brasil está numa crise econômica, financeira, numa crise social, de extensão maior. E o momento não é, é um momento de pensar-se em melhoria deste ou daquele segmento profissional, mas de buscar-se a correção, saneamento da situação, a correção de rumos. É inoportuno pensar-se em melhoria da remuneração do Supremo, que, em si, vincula tantas outras remunerações. Precisamos aguardar ver o que vai ser colocado pela ministra Carmen Lúcia e qual será a decisão da sempre ilustrada maioria. De minha parte, eu entendo inoportuna a colocação da matéria e uma deliberação positiva quanto ao encaminhamento de um projeto de lei e a encaminhamento que cabe ao Supremo. A responsabilidade é do Supremo em si. O Supremo proibiu a União de bloquear contas do Rio Grande do Sul devido ao não pagamento da parceira da dívida do Estado. Qual é a razão dessa proibição, ministro? Olha, é que há uma renegociação da dívida consolidada dos Estados em curso e ela vem sendo projetada no tempo mediante a feitura de exigências por parte do Poder Central, por parte da União. E se chegou a um estágio no Rio Grande do Sul, nós teríamos o colapso total dos serviços essenciais. Para se ter uma ideia, no encaminhamento promovido pelo governador Sartori e a postura dele é elogiável, os servidores estão recebendo por mês R$ 650, pouco importando o patamar remuneratório. Então, o Estado vem fazendo o dever de casa. Agora é preciso que se sente à mesa e que se renegocie a dívida pública para viabilizar a atuação do Estado e principalmente para ter-se os serviços essenciais, e me refiro serviços no âmbito da saúde, da educação e da segurança pública, que são serviços indispensáveis à paz social. Olha, nunca se falou tanto, como eu já disse anteriormente, em decisões da Suprema Corte do país. Nunca, vamos colocar assim, chegou a se discutir em botecos, em padarias, decisões da Suprema Corte. O senhor, como ministro, na sapiência do cargo, porque ninguém chega a ser ministro do Supremo se não tiver a condição de ser considerado um notável no desenvolvimento da sua profissão, no desenvolvimento daquilo que ele se formou. E essas decisões são discutidas em nível popular, como discussão até de partidas de futebol ou coisa parecida, e é até que nós estamos entendendo um pouquinho de leis desse país. Como é que o senhor observa essa análise, hein, ministro? Olha, a aproximação do judiciário e da sociedade. Com a TV Justiça, nós tivemos um avanço muito grande e surgiu uma transparência maior da atividade desenvolvida por aqueles que estão na seara do direito, né, e acompanhamento num verdadeiro controle externo pelos cidadãos em geral. E aí nós temos a feição pedagógica da própria TV Justiça, da própria divulgação do dia a dia do judiciário. E passou a sociedade em geral a conhecer os ministros do Supremo. Talvez a sociedade tenha um domínio maior de quem seja ministro do Supremo do que jogador da seleção brasileira. Olha, ontem nós tivemos uma decisão histórica que foi o primeiro presidente que foi analisado pelos seus próprios pares por corrupção, crime comum. Os outros dois empichados foram por crime de responsabilidade, o Collor e a Dilma. Agora, essa decisão estava no portal UOL agora há pouco, né, que boa parte, quase a metade, há uma diferença aí porque outro portal dá um pouco mais do que isso, boa parte dessas pessoas que estavam julgando o presidente e que são pretensamente representantes do cidadão brasileiro, eu digo pretensamente porque eu acho que esse congresso que está lá não representa o que é o povo brasileiro de verdade. Nós os colocamos lá, mas eles, em boa parte, representam uma malversação do direito de votar e como diria o Sartre, com outro motivo, outro objetivo, que ele defendia regime autoritário e eu não defendo, que no Brasil a eleição é uma armadilha para idiotas. Eu só defendo o princípio democrático, sou a favor de eleição, sou a favor de democracia, mas essa frase do Sartre, ela mudada um pouco, ela quase que nos qualifica como verdadeiros idiotas escolhendo alguns políticos que realmente não deveriam estar lá. mas o UOL diz que quase a metade, o outro site diz que um pouquinho mais dessas pessoas respondem a processos, é claro que tem direito à defesa, mas muitos poderiam estar apontando para o presidente com o dedo sujo. O que é que o senhor analisou dessa decisão política, mais como cidadão do que como juiz, acho que é difícil que o senhor possa fazer essa colocação. Mas como é que o senhor viu essa situação, mesmo porque eu não podia deixar de perguntar isso ao senhor, o senhor responde se quiser, é claro, mas é uma pergunta que deveria ser feita hoje. Olha, em primeiro lugar, a alternância que nós temos pelo sistema é de quatro em quatro anos, considerado o cumprimento do mandato pelo dirigente. E aí, realizam-se eleições. Não avançamos culturalmente quando apiamos da presidência da República, este ou aquele dirigente. Houve uma deliberação, você disse bem, política da Câmara dos Deputados, no que a Constituição Federal prevê que para que se tenha sequência do processo crime contra o presidente, indispensável é a autorização de dois terços dos deputados. E não houve essa autorização. Ao contrário, a votação houve uma maioria absoluta no sentido de não ter a sequência do processo crime. O que ocorre com o processo? Ele fica suspenso e também a prescrição. E deixando o acusado à cadeira de presidência da República, ele responderá por possível desvio cometido. Ou seja, ele se tornará imediatamente réu no processo. e aí perderá, evidentemente, essa prerrogativa de ser julgado pelo Supremo. Será julgado, se se tratar de um cidadão comum sem mandato, será julgado pela primeira instância. Nós precisamos perceber que uma alternância, a segunda alternância nesse período, antes se dizia que a presidente Dilma seria substituída pelo vice-presidente Michel Temer, essa alternância não contribuiria para um avanço social, mas sim para uma insegurança jurídica ainda maior, ou seja, o agravamento da crise que agora está aí no cenário e que afeta em muito o trabalhador. vamos buscar realmente a saída dessa crise tomando as medidas indispensáveis a ter-se dias melhores no Brasil. Dá, não pode ficar parado. Também está aqui no portal. Eu preciso voltar aqui aos meus trabalhos porque a sobrecarga de processo não é brincadeira e hoje eu tenho sessão plenária às 14 horas, né? Eu estou aqui no escritório da residência que é uma sucursal do Supremo, verdadeira sucursal do Supremo com as pastas que devo liberar, né? Talvez eu não possa ficar nesse diálogo que para mim é muito gratificante e para os ouvintes em geral é esclarecedor. É uma forma legal de encerrar a entrevista. Uma última pergunta que está aqui no portal UOL é que o ministro do Supremo Edson Fachin afirmou na noite de quarta-feira que vai decidir como vai ficar a tramitação das acusações contra o presidente Michel Temer e o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures. Isso vai para a primeira instância, principalmente depois que o presidente deixar o cargo, ministro? É uma última pergunta. Sim, sim. Aí ele perde a prerrogativa de ser julgado pelo Supremo e se terá atuação da primeira instância. Quem sabe com o deslocamento da ação penal ou dos autos do inquérito que ainda não existe ação penal porque a denúncia não foi recebida, o deslocamento para o Paraná, para o juízo que hoje é capitaneado pelo juiz Sérgio Moro. Ministro, muito obrigado e desculpa atrapalhar a sua rotina de trabalho. É sempre um prazer bater um papo com o senhor. sempre dialogar e dialogar a partir de um interlocutor que é um interlocutor pespicaz, inteligente, proficiente como você. Muito obrigado, ministro. Bom dia ao senhor. A admiração é recíproca. Tenha certeza disso. Bom dia, ministro. Atuemos com pureza da alma. Ganhe a sociedade. É isso aí. Abraço grande. Um abraço. O ministro que nos atendeu gentilmente tem que correr para o trabalho.